Olá pessoal do Portal F5, eu sou a Jaque do Que Que Vai Jaque e hoje eu vou ensinar uma receita fácil, simples e muito prática para vocês impressionarem os seus convidados na ceia de Natal. É o nosso querido Grand Gâteau. Para a massa do nosso Grand Gâteau, vão precisar de trigo, açúcar mascavo, chocolate em pó, bicarbonato de sódio, sal, chocolate ao leite, baunilha, café solúvel em água, leite, ovos e margarina. O processo é muito simples. Vamos juntar primeiros líquidos em um bolso separado. Eu coloquei a manteiga, é dessa ordem, a manteiga, os ovos. O leite, o café solúvel, diluído em água e a baunilha. Com a ajuda do fuê, vamos diluir até que os nossos ovos estejam incorporados a todos os líquidos. Pronto. O segundo passo da nossa receita vai ser a mistura do receio. O trigo, açúcar mascavo, chocolate em pó, nosso bicarbonato e o sal. Com a ajuda do nosso mesmo fuê, vamos incorporar os ingredientes. E por último, adicionar os líquidos. E misturar bem. Até que a gente não consiga mais ver a parte do trigo na massa. Misturar. E o chocolate ao leite? É ele que vai dar a crimosidade e um sabor diferente pra nossa sobremesa. Incorporando ele, a massa. A massa do nosso grangatô tá pronta. E agora a gente vai pra segunda etapa, que é a calda, que vai ao fogo junto com a massa. A gente vai precisar de leite fervendo, eu aqueci o meu leite no micro-ondas, ó. Ele tá bem quentinho. Açúcar mascavo, mais uma vez. E chocolate em pó. Eu vou diluir o nosso açúcar mascavo no leite quente. Por isso que o leite tem que tá quente. É justamente pra não deixar nenhum resíduo de pedacinhos, grumos de açúcar ou de chocolate na nossa massa. Uma dica que eu dou é... Se você for fazer pra os seus convidados, é bom sempre já deixar a massa no ramecã pronta. E quando for a hora de servir a sobremesa, colocar no forno, 18 minutos, 20 minutos, dependendo do seu forno. E finalizar pra servir pros convidados. Você não precisa fazer no momento. Essa massa é muito boa por isso. Diluído o nosso açúcar mascavo com chocolate. Agora vamos pra parte de colocar no nosso ramecã. Pra ficar lindo e maravilhoso com os nossos convidados. E agora a gente vai colocar a nossa calda. Pronto! Nosso grangatô está quase pronto. Agora vamos levar ao forno por aproximadamente 18 minutos. No meu forno que é elétrico. Não sei, eu acredito que isso for um forno tradicional, convencional. 20 minutos é o suficiente. Nosso grangatô vai estar pronto quando ele formar essa casquinha aqui, ó. Aí já pode tirar ele do forno e finalizar. Nossa, o grangatô, ele tá assado já. E agora vamos pra parte da finalização. Eu vou usar um brigadeiro tradicional, que eu posso até ensinar no próximo vídeo. Morangos. E esses confeitos, que eu gosto bastante. Esse aqui é no tema natalino, que é pra deixar acarar. E pra finalizar, um caramelo salgado, que eu também posso ensinar. Vamos começar pelo nosso brigadeiro de chocolate. Vou jogar um pouco do nosso brigadeiro de chocolate em cima. Fazer aquele efeito. A gente gosta bastante. Vou colocar os morangos. Vou colocar um pouquinho aqui pra dar um charme. Um pouco desse granulado que eu gosto bastante, que é o granulado belga. Um granulado com tema natalino. E o nosso caramelo salgado. Ele vai dar um toque mais salgadinho. Agri-doce. Nossa sobremesa. E pra finalizar, um picolé. O seu sabor favorito. Então, vamos lá. E o meu cheito. Legenda Adriana Zanotto